Grande dia pessoal, sucesso a todos! Eu vou te ensinar a fazer um sanduíche de batata com recheio de bife de carne que é preparada em apenas 5 minutos. Então, põe pressão nesse botão de curtir, escreve um sucesso aí nos comentários e vamos ao passo a passo. Corte no meio, 4 batatas médias. E comece temperando com pimenta do reino. Em seguida, tempere com sal. E chimichurri. Reserve as batatas por um instante. E agora, corte uma cebola em rodelas. Pegue a sua carne preferida, corte ela em bifes não muito grossos e tempere com sal, pimenta do reino e colorau. A carne que a gente está utilizando é a coxão mole. E agora, pode parecer complicado, mas o passo agora é bem simples. Use palitos de dentes para prender a batata na carne, a carne na cebola e a cebola na outra banda da batata. E assim, sucessivamente. Eu quero agradecer a cada pessoa que está compartilhando esse vídeo agora. Eu estou vendo tudo daqui, sabe? Saiba também que o seu apoio é muito importante para a gente. Muito obrigado. Depois de armar os nossos sanduíches de batata com recheio de bife de carne, enrole cada um com uma folha de papel alumínio. E enquanto isso, se você é um amante da cozinha, coloque o lugar de onde está nos assistindo e o nome de um amigo ou amiga que... Eu vou mandar um grande beijo e abraço para você e para ela no próximo vídeo, tá? O meu grande abraço de hoje vai para Luana Lima e para Amanda Mendonça, que estão nos assistindo diretamente de Belém do Pará. Sucesso para vocês! Agora adicione tudo dentro de uma forma e leve ela para o forno. Deixe ela por uma hora em 180 graus. Após, volte e retire todo o papel alumínio. Retire um pouco do líquido e adicione azeite nas batatas. Coloque também orégano e cheiro verde. Então, leve ao forno novamente, deixe lá por mais 30 minutos. E essa foi mais uma receita de sucesso daquelas que a sua casa inteira vai amar e querer comer todo final de semana. Deixe aí a sua curtida e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Pode ser? Os ingredientes e o modo de preparar estarão listados aí nos comentários. Fiquem com Deus e... Muito sucesso para você! E aí Tchau.